O evento é a iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com o Parque Zobotânico, a Rua da Câmara e também o Shopping Sebrae. O objetivo é justamente distribuir mudas de plantas para incentivar as pessoas a cuidar mais da natureza e deixar a pessoa cada vez mais verde. Acontece aqui no Shopping Sebrae, vai até às 8 horas da noite e quem passar por aqui pode receber uma dessas mudas e levar para casa. A gente vai conversar com a Sandra Dourado, ela que é gerente administrativa, diretora na verdade administrativa e financeira aqui do Shopping Sebrae. O Shopping Sebrae sempre está envolvido em grandes causas, né Sandra? E essa é só mais uma. É, nós somos meio que empresários, mas muito comprometidos com toda a parte social que nos rodeia. E a iniciativa, eu quero agradecer demais a iniciativa da Prefeitura, da Semana e da Bica por nos proporcionar essa oportunidade de tornar, como você mesmo falou, nosso ambiente muito mais rico, muito mais saudável, um ar muito mais puro. E quem sabe até ultrapassar Paris, que o povo diz que é a primeira cidade mais verde do mundo, né? E a gente precisa disso. Nós estamos numa mudança de clima muito forte, muito acentuada. O calor já chegando bem grande. Quanto mais árvores plantadas, melhor. E aqui tem uma grande vantagem, porque além de você levar gratuitamente, você pode plantar na sua calçada sem medo de que ela quebre, sem interferir no seu muro, só tendo cuidado com a fiação. Dona Rita, a senhora estava passando por aqui e vai levar uma planta para casa. O que a senhora está achando dessa ação? É louca. Muito, muito ótima. Eu era louca por essa plantinha. Até que, enfim, consegui hoje, né? A senhora já sabe onde vai plantar? Seio. Na frente da minha casa. Agora eu vou conversar com o Samuel Melo, ele que é educador ambiental da Seman. Samuel, conta pra gente um pouquinho dessa iniciativa tão bacana, né? De promover, pra que as pessoas... Tornar as pessoas, né? Um agente do meio ambiente. Muito bacana isso. Isso. Pensando no reflorechamento na nossa região, né? A gente faz essa doação de mudas pra população, pra que ela mesma tenha esse contato com a natureza e possa fazer a plantação das árvores em um local, na sua casa, no seu sítio, no local que ela quiser. Aí são várias espécies, né? E pronto. Aqui, pela manhã, tá sendo o ipi amarelo e de tarde vai vir outras espécies de mudas, certo? Aí, além disso, vocês pensaram no cenário bem bacana? Tem alguns bichinhos aqui também que as pessoas podem ver? Isso. Aqui são os animais taxidermizados que vêm lá da bica, certo? E aí a gente tem essa ideia de mostrar que, preservando o meio ambiente, você também preserva essas espécies que a gente tem aqui no nosso mural. Tá bom, tá bom. Muito obrigada, viu, Samuel, pelas informações. É isso aí. Pra quem gosta de plantinha, essa é uma excelente oportunidade de deixar a João Pessoa cada vez mais verde. Eu já vou sair daqui levando o meu ipi amarelo. Também vou fazer essa boa ação. Então, fica um convite aí aberto pra essa, nesta sexta-feira, aqui no Shopping Sebrae, até às 8 horas da noite. É só passar por aqui, ó, e escolher uma dessas plantinhas e levar pra sua casa.